Questãozinha de número 26, onde a gente vai falar aqui sobre o valor numérico de uma expressão. Quando a gente trabalha com função do primeiro grau, ou uma equação, também caberia aqui. Então, é um assunto bacana da álgebra que a gente vai falar mais uma vez. Fica aí. Bom, e o que essa questão nos diz? Olha só o que ela nos diz. Se o valor numérico da expressão, então não está a expressão ali, 2x mais 7 é 13. Valor numérico, ele está dizendo o seguinte. Qual o valor de x que eu posso colocar aqui para que o valor dessa expressão seja igual a 13? Valor numérico é isso, pessoal. Quando eu quero encontrar, por exemplo, o valor de uma função, imagina aí f de x igual a 2x mais 7. O valor dessa função nada mais é. Para determinados valores de x, eu encontro o valor dessa função. Por exemplo, f de 2. Então, vai ser 2 vezes 2 mais 7, que é 4 mais 7 dá 11. Beleza? Então, ele está perguntando aqui quem é o número que nos leva a 13. Então, a gente vai fazer esse teste. Você poderia ficar multiplicando aqui para encontrar o 13, ou simplesmente igualar. 2x mais 7 tem que ser igual a 13. Então, tem aqui 2x igual a 13, menos quem, pessoal? 13 menos 7, isso aí vai ser igual a 6. Não é isso? Porque eu vou subtrair aqui. Então, x é igual a 6 por 2, que é igual a 3. Então, ratificando o resultado aqui, a gente vê que é a letra A. Beleza? Então, fica a dica aí, questãozinha tranquila, mas que vale a pena a gente relembrar. Valeu e até a próxima!